Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Vosso nome. Venha a nós o Vosso Reino, seja feito a Vossa vontade. Assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos trai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem impedido. E não nos deixeis cair de nossa casa, mas que vai em nosso nome. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é o Vosso. Bendito as suas vozes entre as mulheres e bendito é o corpo do vosso entre Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora é a hora de nossa morte. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Que eles que puderem, podemos ensinar. Dão Espírito em clima, prezados padres, religiosos e religiosas. Caminhamos em processão por aproximadamente três horas. Qual é o motivo da processão? Por que nós fazemos processão? Por que nós caminhamos por tanto tempo? Para algumas pessoas, possivelmente é o momento de fazer exercício físico. Para outras pessoas é o momento de tirar belas fotos. Para outras pessoas é o momento de cumprir uma tradição. Talvez para outras pessoas é o momento de fazer um pouco de sacrifício. Mas a processão tem um sentido pedagógico e Deus deseja nos recordar que a nossa vida é uma grande processão. independente de quem somos, em quem acreditamos e como estamos vivendo, a cada dia que passa, nós estamos mais próximos do dia da nossa morte. Para nós, falta apenas um dia. Para outros, faltam belas dias. Para muitos de nós que estamos aqui presentes, ainda faltam 15 anos. Para outros, talvez 35, 60. Para nós, talvez três meses. Porém, todos nós, independente de quem nós sejamos, um dia nós vamos nos encontrar com Deus. E tudo aquilo que nós vivimos na terra, tudo aquilo que nós fazemos, um dia será colocado diante da presença de Deus. Deus, sem véu, sem justificativas e as claras e nós seremos julgados por Deus. Eu não digo isso para que nós tenhamos medo. Eu não digo isso para que nós fiquemos assustados. Porém, Deus nos concede a cada dia e principalmente quando nós fazemos uma processão, a oportunidade de recordarmos o verdadeiro sentido da nossa vida. Prezados irmãos, prezadas irmãs, a nossa vida existe por apenas um motivo. Deus tem apenas um desejo para cada um de nós. Nós devemos ter apenas um objetivo na nossa vida, a nossa santidade, a nossa santidade. Se no fim da nossa vida nós não formos santos, nada valeu. Não vale ser pago se não for para ser santo. Não vale ser religioso ou religiosa se não for para ser santo. Não vale o casamento se não for para ser santo. Não vale ser médico, advogado, engenheiro, pedreiro, cozinheiro, dona de casa, se não for para ser santo. A nossa vida tem uma finalidade, a nossa vida tem um objetivo final, a santidade. E aqui existe, e aqui vem uma grande notícia a cada um de nós. Deus é tão bom, ele é tão bom, ele é tão misericordioso, que ele sempre nos dá uma nova chance. Ele sempre nos permite recomeçar. Porém, Deus deseja que nós olhamos a cada um de nós, nos avaliamos e respondamos esta pergunta com muita sensibilidade. Nesta belíssima e longa e difícil jornada, a santidade. Onde eu estou? Onde eu estou? Eu estou caminhando? Pelo caminho que eu devo caminhar, mesmo com dificuldades? Ou eu saí do caminho? Estou por caminhos que não devem ser percorridos? Querido irmão, querido amigo, querida amiga, querido filho, querida filha, não perca tempo com as coisas que não te levam à santidade. Não perca tempo com as coisas que te levam à santidade. É Deus dizendo a cada um de nós, volte para mim. Existem pessoas que estão sempre na igreja, fazendo grandes sacrifícios por Deus, mas perdem a santidade por algo muito simples. Perdem a santidade por corrupção, roubo. Imagina perder a vida eterna com 50, por 100 mil patatas. Não vale. Perder a vida eterna com 500 mil patatas, um milhão. Não vale. O que é melhor? Ter 500 mil patatas, 100 mil patatas ou mil patatas roubadas no bolso, fruto de corrupção? Ou ir para o céu? O que é melhor? Viver um sacramento do matrimônio, um casamento com dificuldades, com luta, com renúncias, tendo uma esposa que muitas vezes parece uma cruz, e um doido que não seja. Ir para o céu? Ou ficar com rosto, com amarras, com mensagenzinhas de celular, com uma vida dupla, por alguns minutos de prazer, de gozo, de alegria? E perder a vida dupla, o que realmente vale na nossa vida é a nossa santidade. Querido irmão, todo irmão, volte para o céu. Reorganize a sua vida. A nossa vida é uma grande processão. E nessa processão todos nós vamos chegar ao último espaço, que é o encontro com Deus. Prepare-se para a cidade de Deus. Não com medo. Não com receio, porque o nosso Deus é o Deus de novo. Mas prepara, com juízo, com sabedoria e com discurso. Não existe nada nesta vida de grande valor que não tenha um grande custo. Por exemplo, se alguém quer ser um jogador de futebol. Muitas crianças eu pergunto, o que você deseja ser? Eu quero ser o Cristiano Ronaldo. Eu quero ser o mestre. Infelizmente, ninguém disse que quer ser o Neymar. Para ser um Cristiano Ronaldo, um mestre, não pode beber cerveja todas as horas. Não pode ficar em dança em balada. Não pode ter namorado. Não pode ficar o tempo inteiro em videogame. Para ser um Cristiano Ronaldo, para ser um mestre. Um Neymar, que não é exemplo para ninguém, é preciso de um músico. Se alguém disser, por exemplo, que quer ser um médico. É preciso renúncio. Para ser um santos. Não é diferente. Querido irmão, querido irmão. Voltemos para dentro do nosso coração e respondamos esta pergunta. Como está a minha vida em relação à santidade? E aqui o mais importante não é como os seus filhos estão, como a sua esposa está, como os padres estão, como o bispo está, como o papa está, como as religiosas estão. Agora você. Agora você. Como eu estou em relação à santidade. Muitas vezes nós olhamos muito para o outro. Ah, é pecador, faz isso, faz aquilo. Não deveria ser desse jeito. E você? Como que você está em relação à santidade? A nossa vida tem esta finalidade, a santidade. Encerro dizendo. Para sermos santos, precisamos amar. Faça o bem. Faça o bem. Amar. Amar. Sorrindo. Ajude as pessoas. Faça o bem. Seja uma pessoa agradável. Seja a presença de Deus no mundo, na sua família e para as pessoas que estão vivendo contigo. Em silêncio, façamos consenso. Em silêncio, fechamos esta graça. A graça da santidade. Não uma santidade triste, uma santidade esquisita, uma santidade falsa. Peçamos a graça de uma santidade autêntica, verdadeira, como nós somos. O desejo de Deus é que nós nos tornamos a melhor versão de nós mesmos. Holiness means to become the best version of ourselves. God is calling us for holiness. What means holiness? Holiness means to become the best version of ourselves. Em silêncio, let us ask for this grace. Not to become like some Francis, not to become like some Holy Spirit. Let us become the best version of ourselves. Holiness is a very long journey. Where I am in this journey? Let us ask for this grace. Never give up of holiness. Never give up of this procession that everyone is making in our lives. The procession of holiness. Everyone will need to go to. Then God will ask of us. Are you holy? What do you do with your life? The saints let us pray. The saints let us ask. To spend our time, to spend our lives with what is really important. What really makes us hope. The saints let us pray, and that we have to ask for the last phase. The saints let us pray. What do you do with what is actually hope. The saints let us pray. Let us pray. Our grace, that we are being done is the first is the first phase in the of our faith, Amém. 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 Amém.